7, 8, 8, vamos, 9, 2, 10, mais 2, dá 2, 7, bora Salve rapaziada do Integral TV, Victor Capial, treinador, estou aqui para trazer para vocês um pouco mais a rotina desse menino prodígio e aí ó livinho vocês conhecem está morando agora em curitiba daqui para a gente trabalhar mais perto está tendo realmente quer agradecer integral médica pela vida de atleta que o menino está tendo de vinho hoje a gente vai dar um treinão de costas quero mostrar pra galera a gente está vai entrar agora no fim de semana em seis semanas para o super show onde é o nosso foco buscar profissional o cartão profissional que a gente tanto espera e muitos dizem que você é uma promessa e eu digo que você é uma realidade então nessa competição a gente vai mostrar trabalho que a gente vem realizando aqui em curitiba e vai passar de ser promessa pra ser realidade é isso que eu gosto vamos mostrar um treino pra vocês hoje de costas do livinho e depois também quero a opinião de vocês onde vocês querem ver mais treinos do livinho porque eu quero trazer essa não promessa essa realidade mais para o canal para vocês acompanharem um grande ser humano que esse menino é além de um grande atleta então chega de conversa uma saca a gente está fazendo um bom dia a gente estava aqui no o trabalho de mobilidade, pré-ativação antes de começar o treino o Livinho vem fazendo bastante esse trabalho de mobilidade então eu consegui ver uma melhora no físico dele e até nos treinos ele está conseguindo treinar de forma muito mais eficiente, teria alguns movimentos que ele ficava muito encurtado ele tinha dificuldade de aproveitar o movimento por completo e agora ele está treinando bem melhor, o treino dele ele está melhor do que vinha antigamente mais três que vinha mais dois só mais um descansa oito nove mais três lá embaixo lá embaixo estou com você bora dois isso mais um mais um uma coisa que vem mudando muito no físico do Livinho que eu sempre assim eu trabalho com o Livinho já faz dois anos e meio e eu sempre vi o Livinho ele é biomédico então assim ele dormia muito pouco ele não dormia à noite ele trabalhava de madrugada e dormia na parte da manhã na parte da tarde e ele não conseguia ter um sono acima de quatro horas e quando ele veio para Curitiba que a integral arrumou o apartamento para ele e falou Livinho você vai viver do esporte você vai deixar de ser uma promessa eu falava que era isso que o Livinho precisava de descanso para o físico respirar para o físico encher e faz quanto tempo que você está aqui Livinho? faz... vai fazer uns três meses dois meses e meio dois meses e meio não deu nem três meses e o Livinho a gente fez até uma comparação o físico dele faltando sete semanas para o Expo Super Show a gente fez uma comparação com um dia antes da Expo Super Show do ano retrasado do ano passado do ano passado do ano passado a condição estava quase igual então assim e ainda a gente tem mais seis semanas para trabalhar mais seis semanas para trabalhar e eu vi que o Livinho era isso sabe foi uma confirmação para mim quando eu vi ele descansando vivendo do esporte dormindo dez horas por dia que o bicho gosta de dormir está tirando o sono o atraso do sono e o físico enchendo em uma condição bem melhor eu acredito que o descanso foi assim primordial para você conseguir evoluir mais eu acredito que descanso e treino também porque eu não consegui treinar na mesma intensidade que eu tenho aqui é totalmente diferente o ambiente aqui exatamente o ambiente as máquinas e a vida que você está hoje você não tem você não tem eu falo uma coisa que é muito importante no treino é você chegar no treino e não ter pressa para ir embora isso muda totalmente o treino então hoje você vem para cá o seu trabalho é aqui o treino porque antes eu tinha uma hora para poder treinar então o treino era muito corrido você já chegava no treino contando as horas os minutos para poder sair agora aqui não aqui eu treino tranquilo com calma eu tenho que fazer algumas repetições a mais que antes lá eu não faria então a motivação aqui é bem diferente é isso aí vamos trampar 6 sol lá embaixo vamos 7 bora 8 mais 4 e você isso e você bora 3 bora livinho só mais um acreditarem em você né mano eu acho que isso é muito importante tipo a empresa falar ó você vai mudar para Curitiba para estar perto do seu treinador para estar em uma academia que é preparada a vibe é diferente eu estava até brincando a gente estava treinando hoje aí estava assim eu falei ó um classificado olha na academia overall uma hora da tarde como que é um classificado para Olímpia estava o Rafa Brandão Vinícius Matheus Franciele Matos a Miss Olímpia na mesma hora na academia no mesmo ambiente entendeu então é uma energia muito foda estar aqui nessa academia que é que é um um dois e a gente vai mais lá embaixo três aí boa quatro seis Oito, seis, sete, oito, 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 dez, onze, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, deu. Você vê que eu peço pra ele tirar os pés ali Que ele mantém de apoio E aí eu faço ele ficar mais difícil Ele se sustentar pelo core Porque ele não tem o apoio das pernas Pra ter base na hora de fazer essa puxada Então ele tem que se sustentar pelo core Que é uma coisa que eu acho que eles tem que trabalhar muito ainda Na hora que você apoia aqui As pernas você meio que estabiliza aqui Você vai trabalhar só daqui pra cima Na hora que você tirar o apoio das pernas Você trabalha todo o core Exatamente Você quando tá com os pés ali Tem mais fácil Muito mais fácil A parada do que você tomou o número é seu Eu não encasso Quatro Um Dois Três Quatro Sobra o core Cinco Vamos Seis Bora Sete Oito Vamos Nove Mais três Bora Mais dois Bora de vir Mais um Um Tenho Once Um Um Deu Um Um Cinco bota Bora bota 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 2... 3... 4... 3... 5... 6... 7... 1... 10... 1... 2... Mais um? Boa, deixa eu ir uma vez. Dois, só três, bora. Quatro, cinco, cinco, seis, sete, bora. Oito, mais quatro, mais três, vamos. Mais dois, só mais um. Basta, basta. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, bora. Nove, dez, vamos, vamos, vamos. Onze, mais um, mais um. Diz, nove, mais três, quinto. Mais dois, bora. Mais um, dois, bora. Mais um, dois, bora. Vamos, quatro, bora. Cinco, vamos, seis, bora. Vai, sete, bora. Oito, vamos. Nove, dois, dez, mais dois, mais dois, dá dois. Mais um. Começa aqui. Mais um, dois, bora. Mais um, dois, três. Vamos, três. Vamos, quatro, bora. Cinco, vamos. Seis, vai mais. Sete, bora. Oito, vamos. Nove, mais três. Puxa, bora. Dois, mais um. E aí. Vai em cima. Vem, vamos. Dois, mais três. Mais dois. Mais um. Primeira série, só o aquecimento. E a gente vai fazer um trabalho de produção de cargas aqui também na remada linda. A base é muito aberta. Seus pés estão muito abertos. Faz fechado, né? Faz fechado. Só pra mostrar pra ter a base melhor. Oi. Vai, vai. Puxa a marca. Vamos. Vamos. Vem, dois, três. Cinco, mais um. Cinco, mais um. Seis, sete. Bora, bora. Vem, dois, nove. Vai, três. Mais, dois. Mais, três. Vem. Vem, dois, três. 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 Mais seis. Vamo. Mais seis. Bora. Vamo. Três. Puxa, socorra. Vai, não para, não para, não para, não para, não para. Mais dois. Outra. Vem, dois, isso. Baixo. Baixo. Estou fazendo bem. Aí, lá embaixo. Vem, dois, três. Mais três, mais três, mais dois, só mais um. Deu. Aí, lá embaixo, hein? Um, boa, dois, três, puxa o máximo que você conseguir. Quatro, aí, é isso que eu quero. Cinco, a longa vem com uma vez. Três, quatro, sete, só mais um, ninguém é? Aí, deu. Essa parte de baixo. Modificou, modificou, hein? Só que a gente não vai mostrar o físico hoje, hein? Deixa escondido isso aí, deixa escondido. Se a galera quiser ver o físico do Livinho, aí vai ser para o próximo vídeo. Mas aí a gente vai perguntar no final do vídeo isso aí. A última coisa. É a última, bora. Um, dois, três, puxa. Cinco, seis, sete, oito, bora, nove, é mais, dez, seis. Briga, dois, briga, dois, só você faz isso. Mais um. Foi. Tá sentindo bem? Tá gostando do físico? Muito diferente das outras preparações, cara. Muito mais denso. A gente tá com o músculo mais arredondado, a musculatura mais preenchida. E qualidade é totalmente diferente. Mostra aí as costas. Vou mostrar só as costas hoje, porque a gente pegou costas. E aí se alguém quiser ver mais uma atualização do Livinho, comenta aí no vídeo. Que aí eu vou até a casa do Livinho para a gente mostrar uma atualização dele. Mas antes vamos mostrar só as costas hoje. Mostra aí o vídeo. A gente pensou em ver que o Livinho tá com bastante água nas costas. Faz duplo bíceps de novo, por favor. A gente vê que o Livinho tá com bastante água ainda nas costas. Mas você vê como já a divisão das costas já tá bem diferente. Embaixo a gente conseguiu melhorar muito esse low back. A gente veio trabalhando muito isso. E vamos ver uma nova versão de Livinho. Rapaziada, esse foi um treino de costas com o Livinho. Livinho, obrigado, irmão. Valeu. Muito foda o trabalho que a gente tá fazendo. Agradecer à Integral Médica pela oportunidade de você estar aqui. Trabalhando com a gente aqui em Curitiba. Você viu que em menos de três meses a diferença foi absurda no seu físico. E eu, mais uma vez te falo isso. Eu acredito muito em você. Eu acredito que você pode ser um dos melhores atletas que o Brasil já teve. Basta você continuar trabalhando e acreditando. Agradecer à Integral Médica aí. Por estar tornando esse sonho realidade, né? Pra poder treinar numa academia boa. Tá próximo do Capial. Faz toda a diferença nos treinos. Tem uma estrutura muito boa pra eu poder atingir meus objetivos. E tenho certeza que nessa próxima competição, meu físico vai ser totalmente diferente em relação à última. Tanto é que agora mesmo, do jeito que eu tô agora, a gente já tá bem melhor do que se fosse pegar o mesmo período da última preparação. Então nessa competição a gente vai trazer um físico totalmente diferente. Aguardem que vocês vão ficar surpresos. Eu gostei, hein? Então curte, compartilha se você gostou do vídeo. Eu quero trazer muito mais o Livinho pro General TV. Então se você quer ver a rotina dele, avaliação de físico, o que ele tá fazendo em Curitiba, comenta aí que semana que vem a gente trampa. O show vai virar popstar. Vai ter que gravar toda semana, hein? Vai ter que gravar toda semana, hein?